Olá amigos, hoje nós vamos falar sobre as novidades da versão 19 do FlexiFoison Pro. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é sobre a ferramenta de vetorização. Além da vetorização preto e branco que você já conhece do software, agora nós temos também a vetorização colorida. Nós temos uma outra ferramenta muito interessante que nos auxilia na vetorização de qualquer formato. Marca de corte ou a marca de alinhamento de corte ou de busca do sensor, o corte de contorno, para a página. Vamos entrar aqui num exemplo simples, onde eu tenho a identificação de um hotel. Então, uma das funções que nós temos aqui de novidade é você aplicar ou um código QR, que está sendo muito utilizado no mercado, ou um código de barras, se você está fazendo uma embalagem, uma caixa, alguma coisa assim, precisa desse código. Ou então, o Braille. Agora, com o Flexi, nós temos uma ferramenta de cortar por caminho. Uma vez aplicado, o software já faz o corte pelo caminho, e aí nós já temos as peças separadas do jeito que você desenhou o caminho. Com a ferramenta de aprovação, você já pode preencher toda essa parte do jeito que você achar pertinente. E depois, você envia. E aí, basta você clicar no link, que ele vai abrir uma página web com o trabalho propriamente dito. Ok? Está aqui, ó. E aí, você pode adicionar comentários. Esse feedback chega na mão do seu operador, porque o Flexi vai informar no e-mail, né? E com isso, vocês vão trocando as figurinhas com o cliente e deixando a sua arte pronta do jeito que ele quer. O VirtuaSign é um aplicativo que você instala no seu smartphone, e você pode aplicar esse sign já no local, virtualmente. Ou seja, naquele local de aplicação, antes mesmo de você recortar o produto, recortar o trabalho, você manda isso para o cliente verificar como ficou. Você vai criar os parâmetros e escolher para fazer o orçamento do seu cliente, tá? No nosso software, nós temos várias ferramentas de modelo, tá? Se é um trabalho muito repetitivo, você pode salvar um modelo e esse modelo você vai conseguir aplicar em futuros trabalhos. Ele cria uma prévia do trabalho, as informações do trabalho, o nome do cliente, o nome do arquivo no computador, onde se encontra e também as cores dos vinis aplicados. E isso você pode entregar para a sua pessoa de produção para reproduzir, uma vez que esse trabalho esteja aí aprovado pelo nosso cliente final. E ele vai colocar as pedrinhas de strass acompanhando o contorno do objeto. Olha lá que legal. Aqui tem várias funções, né? Você pode preencher ele por completo. Você pode, ó, tá vendo? Preencher por completo. Cada ponto desse é um strass. Você vai fazer a máscara de aplicação daquela pedrinha strass para o preenchimento de qualquer outra coisa, tá? Quero um espaçamento na vertical, tá? Deles iguaizinhos. Ou seja, ele pega o primeiro e o último com a figura e faz o espaçamento de distribuição entre eles. Tá vendo? Agora, todos estão... O do meio tá exatamente com o mesmo espaçamento daqui com aqui. Porque muitas vezes tem que ficar puxando linha guia, né? Para saber como que tá a posição. Para evitar isso tudo, esse retrabalho, né? Deixa eu voltar aqui. Basta você usar essa ferramenta de espaçamento e ele já aplica o espaçamento. Mesmo que a figura esteja longe, como estou mostrando aqui. Você quer a mesma dimensão em todas as peças, tá? Ou na largura ou no comprimento, tá? E aí você vai ter, além dos comandos de ordem, alinhamento, distribuição, tudo, né? Você tem a função de redimensionar. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Foi meio rápido, mas é assim que tem que ser. Qualquer dúvida e consulta, pode conversar com a gente ou com o pessoal da Foz no Brasil. Muito obrigado. 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 Obrigado.